Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Android 4L E no vídeo de hoje vamos ensinar vocês a localizar uma conversa dentro do Mark's Place do Facebook Pra quem não sabe o que é Mark's Place É basicamente um mercado livre aí que o Facebook lançou dentro do seu próprio aplicativo Onde pessoas podem vender os seus utensílios No caso aqui você percebe que tem PC Game, tem capinha de celular, tem iPhone, tem placa de vídeo Tem até moto aí, vários outros produtos E pra você estar localizando uma conversa que você já iniciou Você vai precisar do aplicativo Message Você vai abrir aqui o aplicativo do Message E agora você vai clicar aqui nos três tracinhos E em seguida você vai clicar na opção aqui de Mark's Place Vou dar um clique nessa opção E agora vai listar todas as conversas aí que você acabou iniciando aí dentro do mercado aí Que o Facebook anuncia aí no aplicativo No caso aí basta você localizar sua conversa e interagir aí com o vendedor O vídeo de hoje é isso, eu espero ter ajudado Qualquer dúvida aí, deixa nos comentários E até a próxima, valeu e é nóis